Eu tenho um paralelepípedo retângulo, um paralelepípedo retângulo, e o meu objetivo é calcular o comprimento da sua diagonal. Então, algo mais ou menos assim, certo? Vamos supor que as medidas são A, B e C. Aqui atrás estão as partes que eu não consigo enxergar. Então, eu quero calcular o comprimento da diagonal, ou seja, a distância desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. Eu também poderia pegar desse ponto até esse, ou desse aqui em cima até esse aqui embaixo, enfim. São todas iguais. Eu vou pegar desse ponto até esse ponto aqui. Eu vou chamar essa distância de D, de diagonal. E para calcular D, eu vou fazer aqui um triângulo retângulo. Eu vou pegar esse ponto aqui da base e ligar com esse outro vértice aqui do paralelepípedo, esse outro ponto na base. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é esse lado de medida D, está oposto, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quem sabe, eu tenho como usar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida de D. Então, vamos lá. O D², a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui, que eu não sei a medida, eu posso chamar de x. Então, vai ser D² é igual a A² mais x². E para descobrir a medida desse x, eu também posso usar um outro triângulo retângulo, que é esse triângulo retângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque é um paralelepípedo retângulo, todas as faces são retângulos. E o x é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui embaixo. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar o x. x², a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a B² mais C². Substituindo x² aqui na equação para D², eu fico com D² é igual a A² mais... Quanto que é x²? Bom, x² é B² mais C². Agora, pegando a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com D é igual à raiz quadrada de A² mais B² mais C². Essa é a fórmula para calcular a medida da diagonal de um paralelepípedo retângulo. Vamos ver agora como fica essa fórmula no caso de um cubo. Um cubo nada mais é do que um paralelepípedo retângulo, onde todas as arestas têm a mesma medida. Eu tenho a impressão que eu falei antes lados no começo do vídeo, mas o correto mesmo é falar arestas. Então, se eu tenho um cubo aqui, todas as arestas têm a mesma medida, mas ele continua... Na verdade, é um paralelepípedo retângulo, certo? E se eu quero calcular a medida da diagonal dele, essa distância aqui, daqui até aqui, eu aplico a mesma relação. A diagonal é igual à raiz quadrada de A² mais B² mais C². Mas aqui o B e o C são iguais ao A, porque eu tenho um cubo. Então, vai ser A² mais A² mais A². Portanto, D é igual à raiz quadrada de 3A². Eu posso separar, posso distribuir o radical. Então, D é igual à raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de A². Então, D é igual... Raiz quadrada de A² é A. Então, é A vezes a raiz quadrada de 3. Essa é a fórmula, então, para a medida da diagonal de um cubo. Se você quisesse fazer o mesmo processo com triângulos retângulos, você poderia fazer com esse triângulo retângulo aqui. E para achar essa medida aqui da base, você usa esse triângulo retângulo aqui. Certo? Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.